A quebrada tá diferente, tudo mudou, aqui não tem mais escravo Todo mundo é senhor, um só flow irmão, numa só intenção Todo mundo reluzente, estilo ostentação Os pretos tipo A do lado B da cidade, o comando todo é nosso tio É maravaibe, o rap da baixada, underground tá subindo Moleque curte nós, de naip nordestino Mas veja só então, quem diria, na ilha é nós que reina, na periferia Fica esperto então meu mano, fica esperto Mas mantenha a calma, porque tudo vai dar certo Segue flow, segue o beat, segue a linha Nos beats desse reggae eu vou mandando essas rimas pós-moderno e tal De estilo insinuante, as coisas são assim Daqui pra frente, um pouco mais então De tudo um pouco, acelera neguinho Que o bagulho aqui é louco, o pensamento é grande Não pode ser pequeno, quem não sonha ser mais, acaba se tornando menos A rua chama e te diz Esse é o momento da gente ser feliz Preto é preto e não se discute A ilha olha a nossa atitude A rua chama e te diz Esse é o momento da gente ser feliz Preto é preto e não se discute A ilha olha a nossa atitude Pois é né, mas eu ainda me lembro qual era o sabor De ser só mais um entre vários moleques sonhados Na caça do lucro bom, vou tentando afinar meu dom De maluco mais responsa que a que já letrou um som Agora tomando um chandon De frente pra praia Você olha pra trás, aí você para né, para na lembrança Para na saudade Lembra dos irmãos que perderam a liberdade Ou perderam a sua vida atrás do pote de ouro É meu irmão O ouro cego tolo como a pedra cega a mente Leva os dias Vem cá maluco, cadê tua família Esse mal que eu te pergunto Ideia vai, ideia vem Mas se você tá na merda Aí você não é ninguém Por isso o crime tem lá seus atrativos Mas eu prefiro evitar essa profissão Perigo, porque me perder Se eu posso me achar E a quebrada sempre foi meu lugar E correr atrás do sonho sempre me fez feliz Periferia, sim, Maranhão, São Luís O pensamento aqui é grande Não pode ser pequeno Quem não sonha ser mais Acaba se tornando menos A rua chama e te diz Esse é o momento da gente ser feliz Preto é preto e não se discute A ilha olha a nossa atitude A rua chama e te diz Esse é o momento da gente ser feliz Preto é preto e não se discute A ilha olha a nossa atitude A rua chama e te diz Esse é o momento da gente ser feliz Preto é preto e não se discute A ilha olha a nossa atitude A rua chama e te diz Esse é o momento da gente ser feliz Preto é preto e não se discute A ilha olha a nossa atitude